O pai, um maestro, violonista, diretor da gravadora CBS. A mãe, uma professora de piano, fundadora da Escola ProArte de Música do Rio de Janeiro. O fruto do matrimônio, um saxofonista, flautista, compositor e produtor musical. Para contar essa história, na história da música, eu recebo hoje aqui no Zaga Estúdio, Léo Gandelman. Música Bom demais! Ai, seja bem-vindo, Léo, à história da música, porque mais do que justo, você faz parte dela. Muito obrigado. E essa música que eu toquei, o Solar, faz parte da minha história também. Parceria sua com o William Magalhães. Isso. Foi um grande momento. Assim, acho que foi o auge do momento comercial da carreira, né? Onde as pessoas tomaram conhecimento do nosso trabalho, né? Isso foi década de 80, Léo? Foi início da década de 90. Esse disco, Solar, foi lançado em 1990, ainda em vinil, também depois vinil, cassete e depois CD. Bom demais! Ainda existia naquela época a gravadora por trás, fazendo o lançamento e a divulgação? Com certeza. Isso foi muito importante. Essa música, inclusive, Solar, foi tema do Sorriso do Lagarto, uma minissérie da Globo. E com esse disco a gente atingiu, logo de cara, a venda de mais de 100 mil unidades. Foi um marco, assim, pra mim, né? E essa música me acompanha, né? Onde eu vou, eu toco ela. Ela e tem uma outra também, depois eu posso tocar pra você, Furuvudé. Furuvudé, conheço, sim! Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto